bom dia pessoal estou mostrando para vocês que agora nessa época do ano a acerola está em plena produção é muito florida muito fruto novinho tá eu tô mostrando para vocês que além do fruto e a floração é uma é uma planta que é muito boa também para abelhas de sem ferrão é de manhã cedo a gente verifica que essa planta está cheia de abelha moça branca urussu papaterra tirando o óleo dessa flor e agora está bem florida e enchendo de frutos também tá a flor dela é essa aqui tá dá para verificar que tem bastante flor ainda mas o seu fruto agora tá vindo tem bastante novinho e agora é isso que eu gostaria de mostrar para vocês até a próxima se o eterno permitir